Olá pessoal que segue o nosso canal Ponto das Mangueiras, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui, esse é o nosso sistema de engate rápido, sistema de troca rápida com mini registro ou seja, a lavadora está ligada, a gente faz praticamente para todas as lavadoras, praticamente ela está ligada, só que está acionado aqui o mini registro, está fechado, então acionou o stop total, olha só o stop total aciona, você tem um controle total do produto aqui na sua mão, e é o sistema de engate rápido, nesse caso eu vou testar com a mini tubeira, que é uma tuberinha que a gente produz pequenininha, olha o poder de regulagem dessa mini tubeira, coloca aqui, certifique-se que está bem preso, não dá vazamento, olha só, olha só a regulagem, Olha isso, super simples, se você tem outro acessório de engate rápido, você tira aqui, coloca o outro produto de engate rápido, é prático, é simples e é muito, muito seguro, a gente só faz o produto aqui que estiver 100% seguro para o cliente, tá bom? Não tem vazamento, e é isso que você viu, pura praticidade, tá? Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like se você gostou, porque isso ajuda a gente, tchau, tchau!